Olá, queridos, e muito bem-vindos a um novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só, eu tenho hoje aqui essa cama fofinha com duas bonequinhas, chama Every Love, o nome dessa bonequinha. E eu acho que é mais pra brincar com aquela Steph Love, que parece uma Barbie, eu não sei se vocês já devem ter visto aqui no canal, mas elas são do tamanho daquelas irmãs da Barbie, a Steph Love é do tamanho da Barbie, e sim, é uma caminha sobre a outra aqui pra elas dormirem, parecem ser irmãzinhas, vamos abrir logo pra ver como é. Acho que é só cortar aqui e já sai. Ah, tem que cortar. Bom, eu tirei tudo lá, porque tava meio complicado, e olha só que bonitinha. Essa tem o cabelo castanho, a outra tem o cabelinho louro, esse o cabelo dela é bem longo, vem até aqui o joelho, as duas na verdade, né, achei bem comprido o cabelo dela. Tem essa roupinha, por baixo não tem uma calcinha, nem sapatinho, nem nada, acho que é porque elas estão prontas pra dormir, né. Então ela tá com esse vestidinho que é mais um pijaminha, os bracinhos e as pernas mexem, a cabeça também vira de um lado pro outro, e é preso aqui atrás por esse fecho aqui. Bem acabada a boneca, bem bonitinha, gostei bastante, bem bonitinha. Deixa eu ver se ela para em pé sozinha. É, deixa eu ver. É, sozinha ela não fica muito, tem que dar uma encostadinha aqui. Vamos ver a outra aqui. Ah, o rosto dela ser bem semelhante. Essa aqui tem um vestidinho em coração, os bracinhos também mexem, igual a outra, as pernas. O cabelo dela tá com penteado diferente. E os olhos são azuis, olha só, como eu disse, o rosto é bem semelhante, tá vendo? O rosto eu acho que é igual, só muda a mesma cor do cabelo, uma castanho e outra loirinha. E também é bem compridão o cabelo dela. Vem com esse penteadinho aqui preso. E também tá de pijaminha. As duas podem ser irmãs que moram juntas, só uma do cabelo castanho e outra loira, ou amigas que estão dormindo aqui nessa beliche. Olha que legal a beliche. Vem aqui com travesseirinho e uma coberta. Ah, aqui tá preso. Depois eu tenho que passar a tesoura aqui. E aqui embaixo fica um colchão, olha, que bonitinho. A mesma coisa aqui embaixo. É azul e aqui embaixo o colchão é rosa com coraçõezinhos. Igualzinho aqui, bem fofinho, né? Aí tem a escada. Ah, aqui dá pra cortar, ó. Ok. Aí a escada vem com isso aqui. Você pode encaixar desse lado, mas se você quiser deixar a caminha de um outro lado, você pode encaixar aqui também. Bem bacana. Será que ela desencaixa? Ah, olha que legal também. Ela desencaixa e você pode, de repente, se tiver um quarto maior, colocar duas caminhas, uma do lado da outra. E se não tiver muito espaço na casa, na sua casa de bonecas, você pode colocar uma em cima da outra e fazer uma beliche. Bem legal, né? Gostei. Achei muito fofo. E elas podem dormir aqui, na parte de cima ou na parte de baixo. Muito, muito legal pra brincar. Achei muito fofa, muito bonitinha e com várias funções. Pra mim é um joinha, com certeza. Espero que vocês também tenham gostado. Então, deixem o seu like se eu curtir, se vocês gostaram. Qual das duas vocês acharam mais fofinha, mais bonitinha? Escrevam pra mim nos comentários. Claro, assistam nossos outros vídeos do canal. E não se esqueçam de se inscrever. Tchau!